Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da RIC9, eu sou o Carlos Silva e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um case de sucesso, um case de motivação e que esse vídeo sirva para você enxergar que existem possibilidades e se não estão acontecendo as coisas que você quer, aquelas coisas que você almeja, às vezes o problema pode estar em você mesmo às vezes você não está acreditando no seu potencial e eu me lembro muito bem que uma vez um professor meu me disse a seguinte frase se nem você acredita em si próprio, quem é que vai acreditar? Então eu quero de verdade que esse vídeo sirva de motivação não quero que você sinta inveja, não quero que você sinta ciúmes, não quero que você... enfim, eu só quero que você tenha coisas boas na sua mente, no seu coração e que sirva esse vídeo como exemplo para ti que se muitas pessoas conseguem hoje trabalhar vendendo pela internet você também é capaz, basta você centrar e fazer aquilo que você precisa fazer e errar é normal, você vai errar, eu errei, todos erramos, sempre vamos continuar errando mas só erra quem faz, só tem resultados quem aplica vambora que realmente esse vídeo vai te abrir aí muitos pensamentos novos vamos lá olha só, são... agora são 9 horas 23 minutos a gente está aqui embalando pedidos de um só vendedor da RIC9, tá? hoje ele nos mandou, ó, está até a noite, né? hoje ele nos mandou 146 pedidos, tá? e cara, eu fico muito feliz com esse resultado porque é uma pessoa que já está batalhando há muito tempo, né? foi um dos primeiros sellers que nós tivemos aqui no nosso drop e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo com esses resultados hoje ele vende em atacado, olha só aqui são 50 escovas mágicas, né? ele vende em atacado ele vende vários produtos da marca RIC9, né? relógios, brincos, brinco, brinco, brinco ele vende vários produtos da marca RIC9 ele também vende produtos que ele traz, né? pro nosso sistema full, tá? esses produtos aqui, ó, ele comprou de outros locais mandou aqui pra gente, a gente está armazenando ele vai vendendo, a gente vai enviando e eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo porque acredita, né? olha só, os gorrinhos está mandando gorrinho diariamente por quê? porque acredita no projeto porque acredita em si próprio, né? e às vezes você pode perguntar assim poxa Carlos, mas ele tem tempo ele tem experiência ele tem não coloca muleta, não coloca desculpa você não sabe a situação que a pessoa que faz esses pedidos passa, né? todo mundo tem seus problemas todos temos dificuldades adversidades deficiências todo mundo tem problema se a gente for contar a história triste vamos chorar até o ano que vem o que você precisa entender é que as adversidades elas sempre vão existir o que você precisa fazer é sempre colocar a cabeça no lugar e seguir em frente que as coisas vão dar certo pra você também assim como deu pro Marcos assim como deu pro Carlos assim como deu pra Sérgio assim como deu pra muita gente todos nós começamos do absoluto zero o Carlos não é maior que você o Carlos não é melhor que você o Carlos pode ter um pouco mais de experiência mas ele não é nada a mais do que você e aqui a gente traz pra você realidades e principalmente possibilidades às vezes muita gente fala assim pô Carlos nas suas lives você fala que a pessoa não vai ficar rica que não vai ser fácil cara, você tá perdendo dinheiro você não pode agir assim cara, eu não sei ser dessa forma velho eu sei ser transparente assim como eu sou pra você nove e meia da noite eu tô acabado nem almocei mas tô aqui trabalhando porque é o meu compromisso é o que eu gosto de fazer são as minhas atribuições e... e eu jamais vou querer trazer alguém pra dentro da RIC9 que venha com venda nos olhos eu quero aqui só os melhores não estou falando em resultados só estou falando em pessoas que queiram vencer na vida e a gente traz aqui pra RIC9 a gente ajuda do absoluto zero se você não souber nada a gente vai te ajudar a gente vai te auxiliar mas eu quero aqui realmente pessoas que queiram vencer eu quero aqui outros Marcos eu quero aqui outros Lairtons eu quero aqui outros Diegos eu quero aqui outras Renatas eu quero aqui outros João Joões? Joãos? Joões? Jo... Jo... Joões eu quero aqui pessoas que queiram vencer e se a pessoa quiser vencer vai tá do lado certo porque ninguém cresce sozinho a RIC9 não seria nada se lá em 2012 eu, minha esposa não estivéssemos plantando semeando regando ali a sementinha da RIC9 hoje a RIC9 é muito maior que o Carlos hoje a RIC9 é muito maior mas ela ainda depende de outras pessoas e ela sempre vai crescer e as pessoas que estiverem com ela também vão crescer o Carlos pode um dia não estar mais aqui mas a RIC9 vai continuar seguindo o seu caminho e é isso que eu quero pra você, meu amigo eu quero que você seja feliz eu quero que você realmente busque e lute pelos seus objetivos e no que você precisar conta com a gente um abraço RIC9 RIC9 RIC9